Pessoal, todos sabemos que a Globo vem tentando empreender uma verdadeira agenda globalista, trazendo temas como gênero, feminismo, teoria queer, e isso a gente observa tanto nos programas de TV, como o programa da Fátima, Bernardes, algumas novelas da Globo, mas ontem o Fantástico promoveu um verdadeiro show de horrores. Temos acompanhado diversas notícias trazendo fatos sobre exposições e manifestações artísticas com nudez, estímulo à pedofilia, apologia à zooferia e até escárnio a elementos da religião cristã. E isso tem sido questionado se realmente seria arte ou se seria ilícitos, seriam crimes. A reação da população diante dessas exposições foi de indignação de estar realmente revoltada com toda essa promiscuidade que vem sendo utilizada como arte, como liberdade de expressão. Todos sabemos que a Globo apoia essa agenda globalista, apoia esses comportamentos e decentes, mas a Globo ficou muito tempo calada diante desses acontecimentos. Agora ela resolveu sair do armário e provou que está a favor dessas manifestações artísticas. O que nós observamos na noite de ontem foi uma verdadeira desonestidade intelectual manipulando o consciente coletivo com belas palavras, chavões e uma trilha sonora comovente e envolvente. A primeira matéria que preparou o terreno para chegar ao que eles realmente queriam foi uma produção sobre ideologia de gênero. Inicialmente, vimos ali pais que traziam uma narrativa de que eles educavam seus filhos sem distinção de gênero, colocando filhos como se não houvesse sexo e que eles poderiam brincar tanto com brinquedos de menina ou de menino e que poderiam se vestir da forma que quisessem, sem haver uma imposição de comportamentos tanto masculino ou feminino. Chegando ao ponto de colocar também uma especialista nessa questão em que ela falava que não se deveria fazer elogios para crianças porque isso causaria traumas em suas vidas. Diz dizer que o adjetivo princesa não poderia ser feito para uma menina porque ela estaria traumatizada por ter que ser uma menininha lourinha de olhos azuis. Após preparar o subconsciente do telespectador fazendo-o crer que vivemos em um mundo preconceituoso que é necessário trabalhar a questão de gênero para se desconstruir padrões e combater preconceito, depois eles entram numa outra vertente. A segunda reportagem inicia com o tema intolerância e começa a abordar estatísticas sobre homofobia e transfobia e até gordofobia. Sim, eles chegaram nesse ponto e depois começam a falar sobre intolerância religiosa. E trazem ali cenas de traficantes supostamente evangélicos vandalizando os símbolos da religião africana, mais especificamente da Umbanda, incutindo a ideia de que somente a religião cristã é que promove os atos de intolerância contra as demais religiões. Construindo o cenário de que os cristãos são fundamentalistas preconceituosos, ingressam então na questão do museu queer. E ali começa-se uma verdadeira desonestidade intelectual fazendo uma lavagem cerebral, criando uma narrativa de que não havia crimes e nem apologia a nenhum crime naquela exposição, fazendo parecer que os cristãos e fundamentalistas é que são contra a manifestação artística em que se observam ali cenas de apologia, pedofilia, azofilia e também vilipédio ao cristianismo. E aí colocam vários formadores de opinião, aqueles canárias globais, artistas que defendem a arte moderna para incutir ideias de que não havia crimes, que o que há ali é a arte e que estamos vivendo uma ditadura, uma censura. E conclui então abordando a questão do Museu de Arte Moderna de São Paulo, em que se observou um artista nu e uma menina sendo estimulada a tocá-lo e fazendo um comparativo desonesto de que os mais renomados artistas retratavam em seus quadros a nudez. Mas que comparação canalha? Existe uma enorme diferença em retratar o nu e a naturalização da nudez, que abre portas para a pedofilia, é a dessensibilização da nudez para as crianças. O que ocorre hoje em dia quando uma criança vê um adulto pelado, quando um adulto mostra sua genitália para uma criança? Ela sabe que há algo de errado e conta para seus pais, conta para seus professores, conta para um adulto que há uma pessoa tentando mostrar suas partes íntimas para ela. O que vai acontecer a partir do momento em que a criança passa a perceber que isso é natural? Ela não verá mais isso como errado. Seja num ônibus, seja na escola com um professor mal intencionado e seja em qualquer lugar em que um adulto mostre suas partes íntimas para ela, ela passará a perceber que isso é algo normal ou é arte. Uma criança não tem discernimento entre o que é o nu de um museu ou o nu de um parente mal intencionado ou o nu de um professor em sua escola. A Globo demorou muito tempo para falar a respeito desses temas, pois sabe que a população reagiu com contundência contra esses temas, pois a população, ela é conservadora, ela é contra pedofilia, zoofilia e todo tipo de pouca vergonha que possa estar quebrando os valores da sociedade. Mas agora, sabendo que isso tem sido um empecilho para avançar na sua agenda globalista e redefinir os conceitos morais da sociedade, ela saiu do armário. É hora de agirmos e mostrarmos o que nós pensamos a respeito disso. Ou daqui a alguns anos seremos processados por ser contra ideologia de gênero, reprimidos por ser contra a zoofilia e presos por ser contra a pedofilia.